Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 16º episódio da série Goiânia e Seus Prefeitos. Essa série, essa jornada pela história da capital, por meio daqueles que a administraram, desde que viemos da antiga, da centenária, da querida cidade de Goiás, que mora em nossos corações, até aqui os dias de hoje. Vamos finalizar essa jornada no mês de novembro com a história daquele ou daquela que venceram o play. Então, a gente vai lá até a trajetória de Iris, aguardamos as urnas. Quem for contemplado pelas urnas ou contemplada pelas urnas, a gente entra com a história e finaliza essa epopeia pela história da capital. Meu companheiro de trajetória de vida, de trajetória de prefeitos, de projeto. Meu pai, o Virajara Gales, seja bem-vindo ao 16º episódio, pai. Que bom, filhinho. Juntos novamente, né, nessa empreitada memorial. Muito feliz com a realização desse projeto, Pablo. E hoje vamos falar de uma pessoa que você já citou várias vezes como fonte e como amigo. Hélio Mauro Umbelino Lobo, mais conhecido somente por Umbelino Lobo, pelos dois sobrenomes ali. Ele que governou Goiânia, foi prefeito do dia 17 de maio de 1978 até o dia 10 de abril de 1979. Pouco menos de um ano, né? Pouco menos de 11 meses aí. Também nomeado, indicado pelo governador do estado Irapuan Costa Júnior e também filiado à Arena, como era típico da época, né? Pai, vamos lá. Quem é a figura Umbelino Lobo? Uma pessoa, Pablo, apaixonada pela historiografia goiana. O Hélio Mauro Umbelino Lobo nasceu em Goiânia no dia 19 de junho de 1942, né? Algumas, duas semanas, né, antes da realização do Batista Cultural de Goiânia, né? Do histórico Batista Cultural de Goiânia. É filho de Hélio de Araújo Lou e Maria Ivone Umbelina Lobo. O seu primeiro e o seu segundo grau, ele estudou, ele os concluiu, aqui em Goiânia, Pablo, no histórico educandário em Goiás, professor Moacir Brandão, no Liceu de Goiânia e no Ateneu Dom Bosco. Já na capital paulista, ele estudou em dois históricos colégios católicos, né? Até hoje, conceituado entre os melhores do país, o Colégio Arquidiocesano e o Colégio Santo Américo. No Colégio Arquidiocesano, Pablo, tem um episódio curioso, porque não dizia também histórico, né? Lá, o Hélio foi aluno de português do, então, futuro presidente da República, né? Jânio Quadros. Então, coincidiu na época que o Jânio havia sido recentemente eleito vereador, está iniciando a sua trajetória política, né? Então, tem esse fato interessante que faz parte da história estudantil do Hélio Mauro. Pablo, ele, em busca de uma graduação superior, ele ingressou em vários cursos, não foram poucos, não. Não foram poucos. Na então, Universidade Católica de Goiás, atual PUC Goiás, ele estudou filosofia, matemática, física e direito. Quatro cursos, Pablo. Quatro cursos. Entretanto, né? Não concluiu nenhum deles. E durante o seu período acadêmico, né? De estudante, de filosofia, né? Teve a sua primeira experiência eletiva, eleitoral, né? Sendo eleito presidente do Centro Acadêmico Rui Barbosa. Já em Brasília, Pablo, ele ingressa na UNB, né? Para fazer arquitetura. Vai até o quarto ano, Pablo. Não se gradua. Também não, não se gradua. E, residindo em Brasília, Pablo, ele se torna próximo, né? Do ministro Jabas Passarinho e sempre acompanhou o Jabas Passarinho, migrando de uma parte, de um ministério para outro ministério, né? E sempre um assessor direto do Jabas Passarinho. E lá ele trabalhou com o ministro nas partes da educação e trabalho. Sua vida política tem início em 1971, quando na sétima legislatura ele é eleito deputado estadual pela Arena. E permanece ocupando um assento da Assembleia Legislativa apenas até o mês de março, né? Quando ele se afasta para assumir a pasta da Secretaria de Estado da Educação e Cultura. E que também, Pablo, nessa época, funcionava, fazia parte da estrutura administrativa, dessa dupla secretaria, a Fundação Estadual de Esportes. Então, na verdade, eram três pastas em uma só. Pabllo, como uma pessoa voltada para as coisas memoriais de Goiás, de Goiânia, né? Foi uma marca também, como gestor, como secretário estadual. Ele, Pablo, vamos começar com o Museu Estadual de Goiás. Falar esse nome, praticamente, as pessoas não vão identificar, né? Hoje, o Museu Zoroastra Arteaga, que foi criado em 1946, e entre a sua criação até 1957, foi próprio Zoroastra o seu diretor. Em 1965, Pablo, o museu homenageia o Zoroastra dando o seu nome. Dando o seu nome. Ao que me parece, Pablo, foi um projeto, uma propositura de lei, pelo confrade, então, deputado estadual, Eurico Barbosa do Santos, meu querido confrade na Academia Goiana de Letras. Quando o Hélio assume a pasta, ele convida, Pablo, o Zoroastra Arteaga para ser diretor do museu patroneado por ele. Patroneado por ele, Pablo. Outra coisa importante também na área da... Sim, pois não. Só um momento. O que talvez as pessoas não saibam, o Museu Zoroastra é aquele que funciona na Praça Cívica, naquele prédio da Arte de Corpo. Se você estiver subindo a Goiás, ele fica à sua esquerda. E eu tenho boas demoras de lá, porque meu pai não falou, mas por um bom tempo ele trabalhou nesse espaço. E aí, eventualmente, eu ia lá, criança, e me impressionava com o material acervo, principalmente relacionado aos índios. Sempre foi a parte que mais impactou, porque tinha muitas peças das tribos históricas do nosso estado. Eram presentes no acervo do Museu Zoroastra Arteaga. E, nesse período que meu pai trabalhou lá, que eu tinha uns dois anos, mais ou menos, o seu escritório foi ali, pai? Eu estimo por aí. É, foram quase quatro anos, Pabllo. Quase quatro anos, dirigindo o Instituto Goiânia do Livro. Mas que funcionava lá. Mas teve um tempo que ele funcionava lá no Marieta Teres. No Marieta Teres também, teve um tempo. Também funcionou. Em certo período, sim. Primeiro no Marieta, depois migrando lá com o Museu Zoroastra Arteaga. Então, de ótimas, de excelentes lembranças, o acervo me impactou muito, principalmente a parte de índios. Se você não conhece, cara, você que está nos assistindo, vá lá, vale a visita. Óbvio, espere passar esse período. Daqui a pouco a gente já está com a vacina aí e tudo mais. Conheça o Museu Zoroastra Arteaga. Conheça o Museu da Casa de Pedro Vico. Porque todas as histórias que a gente está falando aqui, elas vão se materializar nos seus olhos. E os museus de Goiás, infelizmente, são muito pouco frequentados pelos goianos. Quando você olha, e nesse tempo que eu fiquei lá em Secult, eu observei isso, você vê o caderno de visita, está quase pau a pau, pai. Entendeu? Excetuando as discussões de estudantes, evidentemente. Estudantes aí, as escolas vêm e tal, normal. Mas visitante mesmo, é quase pau a pau de visitantes. Fora de Goiás, Goiás é uma vergonha para o Estado, pouco interesse pela nossa própria história. Era só esse parênteses mesmo, pai. Não, é importantíssimo, Silvio. Eu acho que esse programa oportuniza o acesso a informações históricas. É um legado valioso que, de repente, principalmente a nova geração, não sabe desse legado. Às vezes tem uma certa dificuldade para que possa ser tornado conhecido também. O Zoloaço, o Pablo, foi um jornalista importantíssimo, gestor público, presidiu a Academia Goiânia de Letras. Ele foi um grande pesquisador, principalmente da causa indígena e também do potencial mineral do Estado de Goiás. E boa parte desse estudo, como você disse, está presente no museu que leva o nome dele. Vamos lá para o Hélio Mauro. Uma outra sequência de trabalho importante também, na pasta dele, foi a instalação que existia só de fato no papel do Conselho Estadual de Cultura. Foi criada a lei ainda, sancionada no governo de Otávio Laje, em 1967, mas que só existia no papel. E ele realmente organizou o Conselho, a composição de seus primeiros membros, e que teve como primeiro presidente nada menos do que o histórico médico, intelectual, empresário, o humanista Altamir de Mova Pacheco. E na pasta, Pablo, na pasta, ele convidou pessoas que tinham sensibilidade, técnicos, né? Para tomarem assento. E convidou seu colega, o jornalista Domiciano de Faria, para dirigir o Departamento de Cultura. E o Domiciano fez um belíssimo trabalho editorial, principalmente de obras históricas, de obras memoriais, Pablo. Memoriais. Segundo o nosso amigo em comum, Geraldo Coelho Vaz, foi nos períodos mais férteis, que uma casa de cultura do Estado, na publicação de obras históricas. Apenas para citar uma delas, Pablo, na verdade, são cinco volumes, editou até então uma obra que era inédita do Pirinopolino, genealogista, que eu considero o maior genealogista de todos os tempos de Goiás, e um dos maiores do país, Jarbas Jaime, editou os cinco volumes da Famílias Pirilopolinas. Então, apenas para citar essa publicação, Pablo, e outra coisa importante também, Pablo, o Coelho, ele apoiou as realizações culturais, claro, naturalmente educacionais, esportivas também, mas por certo da minha área, diretamente, eu estou focando mais no aspecto cultural. Os festivais de literatura, de música, que ocorriam tanto em Goiânia quanto no interior do Estado. Para apenas lembrar dois do interior do Estado, o Grêmio, Grandes Revelações da Mocidade, e o Mense, no qual o seu pai se considera e é um dos filhos culturais biológicos desse festival. Primeiro participando, concorrendo, e depois já auxiliando na sua gestão, enfim. E para provar isso, na cidade natal do seu pai, quando o Hélio ocupava essa pasta, eu tenho em casa um acervo que dizem, que comprova, que comprova esse trabalho cultural dele, que é esse troféu aqui, esse troféu. Que legal! Esse troféu aqui, que está escrito aqui, troféu Hélio Mauro Belino Lobo, terceiro lugar no Festival de Música Popular de Pires do Rio, 7 de agosto de 1973. Você entrou como compositor ou como intérprete nisso, pai? É, como intérprete, compositor, enfim, tocando o violão que você conheceu tão bem, que você chegou a ter perdilhado, né? Como você sabe, o seu pai começou primeiro com a música, depois me dei para a poesia, para a literatura, né? Poesia, enfim, e as outras áreas. Pabllo, uma coisa interessante também, enquanto o Hélio, secretário de Estado, por cerca de um ano, ele foi presidente do Vila Nova Futebol Clube. E, durante o seu exercício na presidência do Vila, ele negociou com o Santos de Pelé, talvez um dos principais ídolos do clube, o Fernandinho, infelizmente, falecido recentemente, e que é considerado, até hoje, o único jogador goiano que atuou lá do Pelé, então, foi uma negociação histórica que ocorreu na administração do Hélio Mauro com o presidente do Vila Nova Futebol Clube. E, pois não, Pabllo? Em relação à história do Vila, eu vi uma pesquisa recente nesse período de pandemia, a maior disputa, a maior craque da Vila, justamente entre ele e o Guilherme, aquele centroavante histórico do Vila Nova. É, Guilherme, muito bom. A disputa é sempre os dois ali, o maior jogador da história do Vila, Guilherme ou Fernandinho, aquele disputa ali em cima. É, aí eu tive o privilégio de vê-los em campo, Pabllo. Realmente, dois grandes íconos da bela história do Vila Nova Futebol Clube. Ainda na área do esporte, Pabllo, dentro da pasta dele, um momento importante, e que eu, assim como o profeta do meu ladinho aqui, que eu presenciei também, Pabllo. Quando eu vim para a Goiânia estudar em 1972, que não havia o curso científico, o ensino médio, eu fui morar, Pabllo, junto com o seu tio, meu irmão primogênito, Ludigero. E o Ludigero, para nós, o Gerrinho. E o Gerrinho sempre teve muito talento para jogar basquete. E, na época, ele integrava a seleção goiana de basquete. E fui morar na Rua 24, numa república, da tia Limonje, um prédio ali na Rua 24, onde também moravam, além do seu tio Gerrinho, outros jogadores de basquete. e que fizeram a história do basquete em Goiás, com o Jomar, Doinha, Filipão, Pabllo, e outros grandes nomes. E esse trabalho foi um trabalho justamente da pasta do Hélio, por meio da Fundação Estadual de Esporte. Quando o Jaó disputou o Campeonato Nacional, aquela grande equipe do Jockey Club, que foi um grande momento do basquetebol goiano. Então, tudo com um apoio, com uma visão de agradecimento da área do esporte em Goiás. E aqui nós participamos de todos os principais torneios nacionais e com destaque. E com destaque, Pabllo. Agora, uma coisa que me marcou nesse período também, seu pai tem 1,82m, de altura. Eles eram de 2 para mais. Então, quando eles iam dormir, a metade da perna ficava fora da cama. Então, tinha que ter um quarto bastante espaçoso, não apenas para caber a cama deles, mas sobretudo, para dar mais liberdade aos pés. Metade da perna ficava fora. E outra coisa que eu guardo também, quando a tia Itália ia servir o almoço, e colocava aquelas tigelas de arroz, Pabllo, sem nenhum exagero. O Jomar, o Filipão, principalmente, Pabllo, que tinha que caber o Black Power, e que seu pai imitava também na época, Pabllo, que ele pegava essa tigela de arroz, simplesmente levava assim, Pabllo, que ia virando um prato. Simplesmente assim, sabe? Sabe aquele desmanche, sabe? Aquele desmanche parece que quando chove demais, Pabllo, principalmente no lugar que tem morro, que de repente cede tudo. É mais ou menos aquela imagem, eu nunca esqueci disso. Grandes amigos, Pabllo, grandes companheiros. Do preço de hoje, quase 20 reais de arroz do prato. Ah, a digitalia, que é uma renovação desse contrato, fazer um ajuste, um adentro, que não daria certo, Pabllo. Mas grandes amigos, Pabllo, eu fui muito feliz de ter vindo e de piso do Rio e ter encontrado essa que foi a minha família, que no primeiro momento é a família de Sankos, eu tinha o Jair, e esses jogadores também. O Pabllo, logo após a sua gestão, a sua gestão, Pabllo, em 1974, ele foi eleito e bem votado deputado federal. Deputado federal. E permaneceu, Pabllo, até maio, na Câmara, na Câmara, né, federal, até maio de 1978, quando ele foi indicado pelo Irapunha Costa Júnior, a prefeitura de Goiânia, né, e tendo o seu nome aprovado pela Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa. Esse processo de indicação, pai, teve uma disputa, teve outras pessoas também que estavam pleiteando o cargo para substituir o Chiquinho, como é que foi essa mudança? Porque o Chiquinho saiu para ser deputado federal, né, e aí o Irapunha traz um deputado federal para a prefeitura de Goiânia. Tinha outros homens articulando dentro da arena? Como é que estava esse cenário? Ô, Pabllo, eu poderia, talvez tenha sido até uma falha minha, de repente pisei na bola memorial, poderia até ter conversado isso com o ex-governador, né, que gentilmente sempre me atende, e a gente se fala sempre, e a Pão Costa Júnior, para perguntar se havia ou não, eu não sei, mas quanto à Assembleia, a sua aprovação foi tranquila, então não houve aquilo que ocorreu com resistência ao nome do Chiquinho de Castro, então ele teve uma aprovação tranquila, Pabllo. E uma coisa interessante, Pabllo, que eu não vou ficar apenas, quanto à gestão de prefeito de Goiânia, ele é o primeiro filho, primeiro goianiense a assumir a prefeitura de Goiânia. Isso é histórico. É, embora dentro de um processo de nomeação, mas é o primeiro. E outra coisa também, Pabllo, ele, da família Lobo, que fixou raízes ali no Porto Colombar, com a neta do Anhanguela, com a dona Eulaia, no final do século XIX, e que a família contraiu Núpsos, com a família Lobo, Souza Lobo, então o Hélio é descendente direto do Anhanguela, do Anhanguela, o que foi o primeiro prefeito, entre aspas, nomeado pela capitania de São Paulo, que a César pertencia à capitania de São Paulo, como guarda-mor, como prefeito das minas de Goiás. E também, Pabllo, só um outro aspecto memorial, esse mesmo fato também de genealogia, né, idêntica do Anhanguela, se deu também com o governador Jerônimo Coimbra Bueno, que era também descendente do Anhanguela. Então, dois gestores de cá e de lá, Pabllo. Agora, o Pabllo, assim como o Hélio fez na Secretaria da Educação Cultura, né, ainda tinha a Fundação Estadual de Desporto, ele fez uma gestão, Pabllo, nesses dez meses, frente ao Executivo Goianiense, com uma administração muito cultural, Pabllo. E isso não é por acaso. Tem berço, tem história. O seu avô, o seu avô, aqui de Sussuapara, da nossa Bela Vista, José Lobo, é um destacado jornalista, autor de livros memoriais, o seu pai, Hélio de Araújo Lobo, notável advogado, Pabllo, presidiu a OAB Goiás, jornalista, presidiu a Associação Goiana de Imprensa, foi um dos fundadores da revista Oeste, lançada dentro das comemorações do Batismo Cultural, uma revista que revelou nomes assim, Pabllo, de meninos, rapazes, que estavam começando na literatura, como Domingos Félix de Souza, como José Desse Filho, Bernardo Ellis, então, grandes nomes, então, o pai dele compunha a equipe editorial, Pabllo, e foi um pioneiro em Brasília e que muito contribuiu para a edificação da futura capital, então, tinha berço, Pabllo, tem história, tem história, que ele porta e traz no sangue, Pabllo. Veja só, Pabllo, veja só, a briga que o Hélio Mauro comprou no seu primeiro dia, despachando no extinto Palácio das Campinas ali na Praça Cívica, Pabllo, na Praça Cívica, que hoje tem o nome Pedro do Vivo. Pabllo, ele baixou um decreto, veja só, proibindo a construção de prédios com mais de seis andares no setor central, oeste e sul, para manter a originalidade do plano urbanístico de Atílio, Correia, Lima, Pabllo. Aí, nesse sentido, ele enviou para a Câmara Municipal um projeto de lei para ser aprovado no plano diretor. Aí, imagina a briga que ele comprou com os empreiteiros, Pabllo. todos os... Pesadíssima, pesadíssima, e que teve influência em um fato documentário daqui a pouco com você. Pabllo, a pressão foi tanta naqueles processos que, uns que já haviam comprado terrenos, lotes para construções, Pabllo, e outros que estavam em processo de aprovação, então, a pressão é demais em cima desses servidores das pás que analisavam esses processos de construção. o que que ele fez, Pabllo? Foi lá nessas secretarias, que tratavam dessa questão, pegou todos os processos, todos os processos e colocou sobre a sua mesa, Pabllo. E colocou sobre a sua mesa, né, e ficou ao lado desses processos até o final do seu governo. Durante a sua gestão, nenhum prédio foi construído, nada. e depois, infelizmente, Pabllo, voltando para os dias de hoje, passou a boiada. Então, foi uma briga que ele comprou. Como ele entrou em maio na prefeitura, Pabllo, ele começou a preparar a cidade para a comemoração do seu aniversário no dia 24. Ele restaurou o coleto da Praça Cívica, Inaugurada em 1942, que estava bastante descaracterizado, estava desformatado. E uma outra praça emblemática, Pabllo, a conhecida Praça do Cruzeiro. em 1968, faleceu o comendador Germano Ruiz. Embora as pessoas não saibam, mas a Praça do Cruzeiro tem o Germano Ruiz como patrão. Ele empresta o seu nome para a existência da praça. quando batismo cultural, lá seria, naquele local, naquela praça, Pabllo, seria construída a Catedral de Goiânia. Então, era um terreno que pertencia à arquidiocese, à igreja. E lá foi realizada uma missa, Pabllo, celebrada pelo cardeal, que também se celebrou no dia 5, pela manhã do dia 5 de julho, na Praça Cívica, a missa Campal. Dentro da mais importante solenidade do batismo cultural de Goiânia, dia 5 de julho. Dia 5 de julho. E no dia 6, o cardeal celebrou lá na praça uma missa onde seria erguida a futura Catedral de Goiânia. O que não ocorreu? O que não ocorreu. Anos mais tarde foi construída uma praça lá que tinha um cruzeiro, um cruzeiro original, a cruz, e onde também, Pabllo, foi colocada uma urna de chumbo contendo vários documentos. Contendo vários documentos. em 1968 faleceu Germano Ruiz. Depois eu contarei um pouquinho sobre quem é o Germano Ruiz. E como é bom falar dessas pessoas, Pabllo. Em 68, ele faleceu. No mesmo ano, eu não sei qual vereador entrou com uma propositura, com um projeto que tece à praça o nome de Germano Ruiz. o que aconteceu em 1970 na gestão de Manuel dos Reis e Silva. Ele sancionou e criou a praça, enfim, e passou a ter o nome. E quando o Hélio, já preparando a cidade, olhando as suas pegadas memoriais, as suas construções pioneiras, ele foi à praça. E quando ele chegou à praça, não tinha um cruzeiro e essa urna havia desaparecido. haviam roubado ela, então? Não, não, até então não tinha essa informação. Mas conversando ontem, à noite, com meu querido amigo, confrade, Antônio, Antônio, eu não sei, mas sobre a urna eu sei. Essa urna hoje se encontra aos cuidados do Instituto de Pesquisas da PUC, que fica ali no setor universitário. então, essa urna está lá aos bons cuidados desse importantíssimo Instituto, Paulo. Agora, por exemplo, a vez apareceu. Sim. Repete o nome do confrade porque a gravação picotou na hora, entendeu? A gente teve um pique de internet. O nome do confrade falhou e voltou para a história, por favor. Certo. O nome do confrade, querido amigo, Antônio César Caldas Pinheiro. Antônio César Caldas Pinheiro. Quando o Hélio Mauro, voltei para a história, quando o Hélio Mauro planejava dar uma restaurada na praça, enfim, os familiares de Germano Roriz, procurou o Hélio, olha, a praça leva o nome do nosso pai, do nosso avô, e não tem nenhuma lembrança, não tem nada lá para marcar, para personalizar a praça. Aí, o que o Hélio Mauro providenciou, Paulo? Uma réplica mais próxima, mais próxima do cruzeiro, e lá foi assentada no dia 24 de outubro de 1978, e a instalação também do busto de Germano Roriz, Paulo. Quem é Germano Roriz? Quem é Germano Roriz, Paulo? Ele, quando foi criado o município de Goiânia, só para justificar, e como merece essa homenagem, quando foi criado o município de Goiânia em 1935, Paulo, ele foi nomeado conselheiro, que não tinha uma eleição, então, que seria vereador. Então, no ano seguinte, ele submeteu-se às urnas e foi eleito vereador, Paulo. Ele, empresário do ramo gráfico, que implantou a primeira tipografia, a primeira indústria gráfica de Goiânia, onde editou o primeiro jornal goianiense, Nova Goiás, o nome desse jornal. humanista, filantropo, ele presidiu a congregação, congregação, como que é, não sei o de Paulo, não, esqueci, a congregação ligada atualmente ao trabalho filantrópico da igreja, São Vicente de Paulo, São Vicente de Paulo, e, por anos, ele foi o provedor da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. E, além de outros tantos trabalhos, a gente fica aí um programa todo só falando, e recebeu de uma forma muito seletiva, seletiva, do Papa João XXIII, uma comenda, uma comenda, daí a razão de ser conhecido como comendador. Então, é uma praça belíssima, que tem uma história belíssima, Pabllo, uma história belíssima. Pabllo, ele também concluiu as obras, as obras daquela muleta, isso tudo programado e inaugurado no Inversário de Goiânia, 24 de outubro de 1978. Restaurou as muletas do Lago das Rosas, de arte de cor, restaurou o trampolim, restaurou a casa, complementando o trabalho iniciado na administração do seu antecessor Chiquinho de Castro. E também criou ali um centro maior de convivência, de lazer, com quadras, poliesportivas. Agora, Pabllo, duas coisas interessantes, ele não ficava preocupado apenas com o que é de responsabilidade natural da prefeitura. um dia, Pabllo, ele passando ali na porta do Ateneo Dom Bosco, onde ele estudou, aí ele viu a igreja, o teto da igreja sendo todo pintado de branco. Aí ele pediu para o motorista da prefeitura, paga o carro, paga o carro, paga o carro aí. Aí ele desceu do carro, Pabllo, e foi lá conversar com o padre, ele falou, olha, isso aqui é um monumento tombado, não pode pintar com outra cor, tem que manter a autenticidade arquitetônica das cores da igreja. Aí o padre atendeu, mas durante um bom tempo, Pabllo, essa parte superior da torre da igreja ficou pintada de branco, mas depois foi restaurada. Um outro caso idêntico também ocorreu com o liceu de Goiânia, onde também ele estudou. Então, ele é prefeito, já não é, mas o secretário de Estado de Educação e Cultura. Então, o liceu já tinha nada, diretamente, veio com a pasta dele, mas tinha uma preocupação memorial dele. Ele viu que o liceu estava sendo pintado com outras cores. Aí, ele conversou com o diretor, conversou com o secretário na época, bancou os custos, Pabllo, para que o liceu retomasse as suas cores originais. Para isso, o Pabllo, contou para mim, contou para mim que as pessoas encarregadas desse processo de instalação, passaram por oito camadas de tintas. Oito camadas de tintas até chegar à cor original do liceu. Enfim, ele já tinha um... Tinha não, ainda tem esse olhar pela causa cultural. central. Então, essa é uma administração, Pabllo. Há também, preocupado, fez uma administração também voltada, Pabllo, para a recuperação da mata nativa de Goiânia, dos seus parques, da degradação que precisava ocorrer, regenerando áreas. Só para dar um exemplo, Pabllo, ali, a área do bosque dos Buritins, ela é aberta. Até tem uma coincidência, Pabllo. Quando eu vim para Goiânia estudar, ali, quase que de frente à entrada principal do Museu de Goiânia, residia um meu amigo de infância que você conhece bem, José Francisco, o lobo, por sinal e coincidência, primo do Hélio Mauro. Primo do Hélio Mauro. Então, eu morava ali na rua Andrés, Pabllo, caminhava pela rua Andrés, chegava até o Zé Carlos Almeida, o antigo colégio modelo, passava na porta do atendê do Dom Bosco, e ao invés de dar toda aquela volta, eu cortava o posto pelo meio para ir à casa do Chiquinho. Então, ele fez isso aí, regenerou outras áreas, Pabllo. E outra coisa importante, ele restaurou também, foi a primeira grande reforma do Parque Mutilama, aquela obra inconclusa do Iris. e atuou em reforma das escolas, enfim, fez uma administração muito boa. Aquilo que nós comentamos rapidamente ao final do último programa, que o governador Irapuan, ele foi muito feliz na eleição dele, na eleição pessoal dele, de convidar o Chiquinho de Castro e Hélio Mauro para o cargo de prefeito de Goiânia. Então, foi duas eleições que deram muito certo, Pabllo, muito certo. Agora, agora tem três histórias, três histórias, Pabllo, dele, que envolve diretamente o fundador de Goiânia, Pedro Duvino Teixeira. Toma uma aguinha aqui, esse calor, essa unidade de 10%. O calor e a umidade do ar de setembro em Goiânia não é brinquedo, meu amigo. Então, Pabllo, tem três histórias, Pabllo. Quando, vou voltar para a parte da educação, cultura e desporto dele. Quando ele tomou posse, Pabllo, em 1971, em outubro de 71, o Pedro Ludovico, Teixeira, completou 80 anos de vida. E naquele período, Pabllo, as pessoas com medo, com medo, se afastavam da figura do Pedro, Pedro Cassado, esse ícone da historiografia goiana, política, se afastavam com medo de retaliação, era o governo militar, havia toda aquela pressão. Então, poucas pessoas, visitavam Pedro, principalmente quem tinha algum cargo. Quem tinha algum cargo. E ele sempre visitou Pedro Ludovico, antes de prefeito, como secretário, sempre demonstrou a sua admiração pelo construtor de Goiânia, independente de siglas partidárias diferentes, independente disso, mas reconhecendo o grande homem que foi Pedro Ludovico Teixeira. Então, quando ele completou os 80 anos, o Hélio Mauro, como secretário, foi convidado e a comemoração, segundo o Hélio, se deu em uma chaca que o Mauro Borges, filho de Pedro, tinha ali onde foi edificado o Daia, em Anápolis. Aí, ele foi, Pedro Ludovico fez questão que ele sentasse ao lado dele, à mesa, e comentou com ele, confidenciou, falou, Hélio, hoje, nos meus 80 anos, você é a única autoridade, autoridade oficial que recebo à minha mesa. Você veja só, Pablo, uma pessoa com essa história, Pablo. Envergadura. É, e o Évro Bíblia, eu nunca esqueci isso aí. Como esquecer, Pablo? A pessoa que teve tudo, tudo, né? E que, de repente, é o único, além de seus familiares, além de seus amigos mais próximos, Pablo. Mas, de repente, oficialmente, o Hélio é o único que estava ali. E ele nunca teve recebido essas coisas. Nós comentamos no episódio da caçação do íris, ele não veio de Brasília na época para cá para tentar, junto com o ministro Jarbas Passarim, que a publicação, reverter a publicação no Diário Oficial da Nação, do País, estou lembrando o nome direitinho agora, né? A publicação... Da União. Diário Oficial da União. Diário Oficial da União. Ele, então, nunca teve medo de se expor. Nunca teve medo de se expor. Agora, o segundo fato, Pablo. Quando ele se dirigia para tomar posse como prefeito de Goiânia, cuja solenidade aconteceu no interior do Palácio dos Esmeraldas, inclusive com a presença do Jarbas Passarim, grande amigo de Hélio Mauro, logo após a solenidade, a transmissão de cargo foi naquele extinto prédio chamado Palácio das Campinas, na Praça Cívica. Antes dessas duas solenidades, ele foi à casa do doutor Pedro. Chegou lá, sentou com o doutor Pedro, falou, doutor Pedro, eu vim aqui pedir autorização para o senhor. Aí, doutor Pedro, olhou, mas o que foi, meu filho? O que foi? Não, eu vim aqui pedir uma autorização muito especial para o senhor. Autorização? Eu falei, autorização. Se o senhor me autorizar a tomar posse com o prefeito de Goiânia, eu não vou à solenidade. Eu não vou comparecer à solenidade. assim que o Pedro deu uma cargalhada, olhou para ele e falou, pode ir, meu filho, você está autorizado, pode tomar posse. Está autorizado. Pode tomar posse. É, papo. Essa história é muito boa. agora temos a terceira e derradeira história com o Pedro do Vigo. Essa também é boa. Esses bastidores, não, não oficiais, são muito sabolosos, muito interessantes. Assim que o Hélio Mauro tomou posse, o seu antecessor, Chiquinho de Castro, havia contratado uma empresa, eu acho que também a Universidade Federal de Goiás, para promover um grande estudo do IPTU de Goiânia. Uma atualização, uma reestruturação. Aí chega, papo, um carnê lá na casa do Pedro do Vigo cobrando o IPTU dele. Aí o Pedro do Vigo liga para o Goiânia. Hélio, chegou um carnê aqui me cobrando o IPTU. Aí eu quero saber o seguinte, eu devo pagar esse IPTU? Porque ao que me parece, ao que me consta, ao que sou informado, eu sou isento do pagamento do IPTU. Então gostaria que você olhasse isso para mim. Se for para pagar, vou pagar sim. Gostaria que você olhasse isso para mim. Aí o Efe, não, vou olhar sim, o doutor Pedro. Você pode ficar tranquilo, então logo daria uma resposta para o senhor. Então, Pablo, aí ele foi pesquisar e que realmente não tinha lei, não tinha nada, sabe? Só de boca a boca, né? E ele nunca pagou o IPTU. Aí ele falou, como que eu vou fazer um carnê e mandar para cobrar para o Pedro do Vigo que deixei o seu IPTU? Eu não posso fazer isso. eu não posso simplesmente fazer isso. Aí ele teve a ideia. Aí ligou para o futuro prefeito, colega dele, o Leon Bernays, que trabalhava na Câmara Municipal, falou, Leon, está acontecendo isso, 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 isso. Eu já sei como resolvermos essa situação. Quando for editada uma lei, apresentada alguma lei, eu vou colocar um artigo, um artigo, e esse artigo dará a isenção do pagamento do IPTU, o que é muito justo, ao doutor Pedro do Vigo Teixeira. Aí na edição de uma lei, sei lá qual, Pablo, esse artigo entrou, passou, e o doutor Pedro nunca pagou o IPTU. Que coisenta. Legalmente isenta. Legalmente isenta, o que é muito justo, né, Pablo? É a técnica do jabuti. Você coloca um artigo ali que não tem a ver com o texto original e passa e vira a lei. Foi. É um bom jabuti, viu, Pablo? Um justo jabuti. Um justo jabuti. O Hélio me contou, embora eu tenha escrito a biografia do governador A.I. Valadão, da dona Maria, Maria Valadão, que ele sucedeu a Ilapuã. Né? Sucedeu a Ilapuã. E que, por ser amigo do, e, claro, companheiro de partido do Valadão, o Valadão havia feito uma proposta, né, que ele continuaria na prefeitura, Pablo. Que ele continuaria na prefeitura. Na época, são tantas coisas quando você produz uma biografia, depois você termina, puxa a vida, poderia ter feito alguma coisa a mais. E isso não foi comentado na biografia. Justamente por causa, Pablo, desse trabalho, dessa briga que ele comprou, né, com esse lado forte econômico, dos empreiteiros, não sei o quê, né, ele não era muito bem visto para continuar na prefeitura de Goiânia. imagina, né, ficar mais quatro anos sem edificar um prédio acima de seis andais. Então, Pablo, segundo o Hélio, o AI, politicamente, não teve como segurá-lo. Eu falei, não, não tem problema, não tem problema. Aí o AI, o nomeou, Pablo, e ele permaneceu, o Hélio permaneceu durante os seus quatro anos, né, frente ao governo de Goiás, como diretor de operações do Banco de Desenvolvimento de Goiás. Ao final do governo AI Baladão, Pablo, o Hélio retornou à Brasília, porque tinha domicílio familiar, e, mais uma vez, foi trabalhar com o Jarbas Passarim, agora como chefe de gabinete do Ministério da Previdência Social. Então, essa é uma trajetória sucinta, né, de Hélio, Mauro, Ubelino, o Lobo. Constituição Familiar. Casou-se com Maria Aida Teixeira Rodrigues da Cunha Lobo, e são pais de Carla Rodrigues da Cunha Lobo, Hélio Mauro, filho, e Lara Teixeira Rodrigues da Cunha. Atualmente, Pablo, o Hélio, ele reside, ele mora, no antigo arraial das minas Nossa Senhora do Rosário. Hoje, a nossa amada Pirinópolis. Está morando em Pirinópolis, então. Melhor velhice não há, aquela tranquilidade. Não, não há. Melhor velhice não há, melhor terceiridade não há. Que história rica, pai, sensacional. E, na semana que vem, estaremos aqui novamente, na série Goiânia dos Prefeitos, daí, tratando da história de Daniel Antônio de Oliveira, que presidiu Goiânia por um curto período, poucos meses ali, de 79, de abril, 10 de abril de 79, a 30 de junho de 79. Vamos falar de Daniel Antônio de Oliveira. Pais, sensacionais o programa de hoje, assim como do Chiquinho, que entrou ao ar ontem, sei lá quando você está assistindo, ou você aí, ou do público, sei quando você está assistindo, mas assim, são os programas, assim, muito densos, com muito conteúdo, que realmente dá para extrair muita informação. Muitíssimo obrigado a você que acompanhou até agora, peço seu like, sua curtida, por favor, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos aí que gostam de história goiana, história de Goiânia, história do Brasil, porque eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito. Pai, um beijo, muito obrigado e até a próxima. Um beijão, filho, até a próxima. Valeu demais, tchau, tchau, a vocês, muito obrigado por estarem acompanhando a série. Tchau, Tchau,